Olá meus alunos do quarto ano, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 9 de outubro. Faremos a terceira atividade avaliativa de língua portuguesa da unidade 9, o assunto modo imperativo. Lembrando que neste modo, os verbos estarão indicando ordem, pedido, ou conselho, ou orientação, muito utilizado nos textos instrucionais. Exercício 1. Analise as frases e as formas verbais destacadas e relacione as colunas de acordo com o que elas expressam. A letra A você colocará se for uma ordem, a letra B se for um pedido, a letra C uma orientação. Provavelmente a folha em que você está não esteja em negrito, não estejam em destaque os verbos. Então aproveite para destacá-los agora e depois você completar com A, B ou C. Ao espirrar ou tossir, cubra o nariz e a boca e lave as mãos. Coloque em destaque agora, grifem ali, cubra, lave. Então esses dois verbos, ao espirrar ou tossir, cubra o nariz e a boca e lave as mãos. Cubra e lave. A frase tem uma expressão de ordem, de pedido ou de orientação. Segunda, quando terminar sua pesquisa, desligue o computador. Desligue, você deve destacar. E este verbo, nesta frase, qual o contexto? É uma ordem, um pedido ou uma orientação? Próximo, você pode me emprestar o seu computador? Destaque, pode e emprestar. Esses dois verbos também, você pode me emprestar o seu computador? Indica uma ordem, um pedido ou uma orientação? Antes de sair, faça as tarefas. Grifem, faça. E aí, será uma ordem, um pedido ou uma orientação? E por último deste exercício, passe-me o sabonete para que eu possa lavar as mãos. Passe. Será ordem, pedido ou orientação? Então, associe ou letra A, B ou C, de acordo com o que cada frase expressar. Segunda, previna doenças lavando corretamente as mãos. 1. Molhe as mãos com água. 2. Use uma quantidade de sabonete suficiente para copir as duas mãos. 3. Esfregue bem as palmas das mãos. 4. Com os dedos entrelaçados, use a palma de uma mão para lavar a parte externa da outra. 5. Esfregue novamente palma com palma, agora mantendo os dedos entrelaçados. 6. Passe a parte externa dos dedos na palma da outra mão. 7. Rode uma mão em torno do polegar da outra mão. 8. Esfregue as pontas dos dedos na palma da outra mão. 9. Enxague bem as mãos. 10. Seque as mãos com toalha descartável. 11. Utilize a mesma toalha para fechar a torneira. 12. Suas mãos estão higienizadas. Os verbos mole, use e esfregue usados nesse texto estão no... A, imperativo. B, presente. C, infinitivo, ou seja, o verbo sem conjugar. Ou D, passado. Mole, use e esfregue. Lembrem-se que são orientações. Que tipo de modo, qual o modo de verbo que de fato nós temos orientações. Terceiro, considerando as formas verbais utilizadas, marque a alternativa que apresente o objetivo do texto. Então, o porquê de ter sido feito este texto. Marque a alternativa. Então, uma única alternativa. A, fazer pedidos para que as pessoas lavem as mãos. B, dar ordens para que as pessoas lavem as mãos. C, fazer críticas às pessoas que não lavam as mãos. Ou D, transmitir instruções sobre como lavar as mãos. Apenas uma correta. Exercício 4. Outra forma verbal possível nesse texto seria... A, molhava as mãos com água. B, molhar as mãos com água. C, molharei as mãos com água. Ou D, molhei as mãos com água. Assinale também a única correta. Qual outra forma verbal seria possível nesse texto? Exercício 5. Relacione as colunas de acordo com as formas verbais apresentadas nas frases. A, você usará para as formas verbais no infinitivo. Ou seja, os verbos sem conjugar, com as terminações ar, er. E a letra B, imperativo. Quando for uma ordem, um pedido, um conselho, uma orientação. Enxagüe bem as mãos. A ou B. Enxaguar bem as mãos. A ou B. Secar as mãos com toalha descartável. A ou B. E seque as mãos com toalha descartável. Então, notem que o contexto em si é o mesmo. No entanto, uma forma estará no infinitivo. Ou seja, o verbo sem conjugar. E já a outra sendo uma orientação, ou um pedido, ou uma ordem. Sendo imperativo. A ou B para esse exercício 5. Seis, a sequência das ações apresentadas nesse gênero de texto. A, a sequência é importante. Ou B, essa sequência não é importante. Tanto faz a maneira como estava aqui escrito. Ou tem uma sequência a ser obedecida, né? É importante ou não é? Sétimo e último exercício. Analisando as formas verbais apresentadas no texto. Que instrução não apresenta uma frase imperativa? Aquela que eu não tenho um verbo imperativo. Não seja uma instrução. A letra A diz que é a 4. A letra B diz que é a 5. A letra C diz que é a 7. A letra D diz que é a 11. E a letra E diz que é a 12. Então, volte novamente ao quadro. Note essas frases, essas orientações, essas numerações. E verifiquem qual delas que não tem o verbo no imperativo. Ou seja, não tem um sendo orientação. Certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês se saiam bem. E conforme finalizarem, encaminhem para a Secretaria Pedagógica da escola. Um beijo. Um bom fim de semana.